Medicamentos. Tudo será corrigido, não com o martelo do escultor que acalma as formas indesejáveis das pedras, não com o potente dinamite que aplaina nos segundos o prédio abandonado, fazendo-o desaparecer como um enorme coelho debaixo da cartola urbana. Tudo será corrigido, sim, no século XXI, mas por via das farmacêuticas, que não se pensam nem do dinheiro, nem da ânsia secundária de nos curarem, ao ponto de nos colocarem num eterno e tranquilo patamar feliz. Toda a doença terá o seu medicamento, como uma dupla qualquer amorosa, sinal contrário. Para cada dor ou doença, o seu par, em prazer ou cura. Os medicamentos são martelos químicos e discretos. Não fazem barulho, mas vão afinando as formas internas das sensações e aplanando o indesejado de desespero. Tudo ficará no corpo interno, uma paisagem simples e amena. No século XXI, todo humano infeliz ou apenas entediado, será medicado. Obrigado. 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 Obrigado.